salve salve setinelas já foi o halloween né salve salve setinelas eu nunca sei começar um vídeo sejam bem vindos a mais um toriplei classic hoje a gente vai jogar um castelvania um jogo foda uma franquia foda uma série foda nem sempre mas a gente vai jogar um jogo clássico da cena um jogo de 1993 chamado castelvania drácula x round of blood ou então o seu título original em japonês que eu gosto muito mais que é akuma jodorak yuró ex rondo of blood que quer dizer o castelo demoníaco do drácula x o rondo de sangue rondo é um tipo de poema francês então é a composição de sangue pronto vamos resumir essa porra mas antes de continuar antes da gente da play você sabe que eu vou pedir né eu vou pedir de clicar naquele curtir naquele jóia naquele like naquele gostei naquela mãozinha naquele ok aqui embaixo no vídeo se você não está inscrito no canal clique se inscrever e passa pra frente porque vai acontecer só coisa boa pra você tá transforma transforma numa corrente do whatsapp assim no canal que vai trazer sua coisa pra você durante anos vou ter que colocar o nome aqui né com todo o castelo e venha e agora começou tem mais que assim olha só que diria eu não sei vocês mas eu sempre achei que o gráfico acho muita gente né que o castelo vem assim para o the night para que dora a música do carto venha sempre na verdade eu sempre achei que ele fosse uma versão uma continuação do do castelvênia do super nintendo casto venha dracula x você vê as caveirinhas estilo thriller ali malandro pessoal corre o sol cai na cai seu cabelo roxo que isso vai estravi lá os titãs e aí chegou mano o homem quer dizer chegou um menino né então eu sempre achei que era o sucessor espiritual vamos dizer continuação do drácula x né do castelvânia dracula x super nintendo na verdade é a continuação desse castelvânia dracula x round of blood que só saiu no japão pausou o poderzinho da cruz aí maneiro maneiro e uma abertura muito anos 80 né muito anos 80 na verdade é a continuação desse jogo aí e o drácula x do super nintendo é uma versão desse jogo mas vocês vão ver que ela é uma versão bom muito vai falar durante a versão de muito aspecto bem inferior já deu pra ver né acho que gráfico até superior mas olha a morte e aí olha já começa com a morte que nenhum o coiso também o o o o o o caralho já tá valendo mas que mas que tu só caraca já começa com a morte também de lá ficaram olha eu fui back flip pô aí eu tinha que acertar mesmo ó a morte maratona a morte até até a próxima morte copiando eu copiando Então, já começa com uma morte Que nem o Castlevania mesmo O Symphony of the Night O do Super Nintendo Ele começa numa outra tela Ele começa num vilarejo Ah, nessa tela Ele começa nessa tela Começa num vilarejo pegando fogo Esse que eu tô falando do Super Nintendo Não é o Super Castlevania 4 Que é muito foda também Esse que eu tô falando é o do É um que A versão europeia chama Vampire Kiss Não sei porquê Eu fui descobrir isso depois Na era dos emuladores Eu vi lá Castlevania Vampire Kiss What the fuck E... Oi? É, não sei o que você tá falando É porque é o seguinte Esse jogo aqui Ele saiu Ele não é pro Super Nintendo Nem pro Mega Drive Mas se quando a gente fala de Castlevania Que o Castlevania geralmente é Nintendo O 1, o 2, o 3 e o 4 Foram exclusivos De sistemas Nintendo Então É um título que não é exclusivo da Nintendo Mas fez toda a sua história Nos consoles E caraca Olha os caras causando Mano O moleque Olha o reflexo aqui Tá bom Hoje eu tomei meu Meu... Só foi falado Eu tomei meu energético Era esse Vai Perto Espero que vale a pena Olha o somzinho Então O som desse jogo Acho que é melhor Que o do Super Nintendo Acredito Que o processador de som do Super Nintendo É muito foda Muito foda mesmo Eu acho até hoje Foda O som do Super Nintendo É algo que Não é em questão de tecnologia superior e inferior É uma tecnologia diferente Eu acho O processador de som dele O som de jogos Tipo Populous É um dos primeiros jogos Que saiu É... Populous não Aquele ActRacer ActRacer Já que era um jogo Que o primeiro Era você via por cima Você não jogava Que nem um anjinho Controlava uma... É... A população Olha lá Ele era uma estratégia E tinha combate Em tempo real Olha Passagem secretinha Aí... Aí não, né? Sai, sai, sai E aí ele... Olha a cadeirinha Será que dá pra sentar Que nem no Super 9 The Night? Não Enfim, eu gosto muito Do som do Super Nintendo Da... Do Super Metroid também E esse jogo é Fibra Clex Então é uma versão Desse game aqui Eu tô olhando Os efeitos de fogo Lá no fundo Eu tô me lembrando Os efeitos de fogo Do caso do Super Nintendo Eles eram bem melhores Assim Eu acho que Provavelmente de gráfico Ou do Super Nintendo É melhor Mas esse jogo aqui É o verdadeiro Antecessor, né? Do Super 9 The Night Porque o Toro... Toro Hagiwaza Toro Hagiwara Que é o produtor desse jogo Ele trabalhou no Super 9 The Night O... O Koji Garashi Que é o diretor do... Do Super 9 The Night Que... É... O pessoal... Ele ajudou a cunhar o termo... É... Metroidvania, né? O jogo... O Super 9 The Night Juntamente com o Metroid Os morceguinhos Oi, louco! Chama o Mega Man aí, hein? É... Ele... Porque no Super 9 The Night Ele... Tem aquele esquema de jogo Back and forth Que você... Passa pelo mesmo lugar Várias vezes Mas aí quando... Você passa com outro power up Você abre uma... Uma outra porta Acesse uma outra área Que você... Só via ali Não dava pra pular Mas aí você pega o pulo duplo Super pula Aí você chega Acesse aquela... Então assim Vai e volta no castelo Inúmeras vezes E esse esquema é todo Do Super Nintendo, né? Do Super Metroid Super Metroid Até o Metroid do NES Já tinha isso, né? E ele... O Koji Garashi Ele pegou isso Então o pessoal Chama de Metroidvania Só que o Koji Garashi Chama de IgaVania Porque o cara é muito... Cheio de si Mas na verdade Ele não fez o... Opa Parou de repente Ele só que travou, né? Eita Dovac me chamou Dovacinha, hein? Ah, essa deve ser aquela... Cena icônica É, que ele vai parar em frente A um portão, será? Não Sai pra lá Caraca, é bós, mano Calma aí Calma aí Calma aí Que o bagulho aqui é Tesso Esses jogos antigão A dificuldade é foda Ai, pulei Eu pulei pra dar uma coisa Peraí que eu tenho Especial, pô Toma aí E tem o mais especial Tomou gostoso agora, hein? E tem o mais especial Oh, caraca Oh, caraca Velho, eu tenho muito especial Vou usar tudo Aê Toma Toma Cachorro A bolinha, a bolinha Tem que pegar no ar Aê Stage Complete Que legal Eu sempre gosto de parar Então Esse Kodigarache Ele chama de Gavania Mas na verdade Ele inspirou do Metroid E ele não fez o Sinfonave the Night sozinho Mas o nome associado ao Sinfonave the Night É o nome dele Porém O Toro Haguara Já tinha feito Você vê muito conceito Já do Sinfonave the Night Ó, ó a música É tudo do Sinfonave the Night Tá aqui, ó Nesse Drácula X E esse Drácula X Que a gente tá jogando Esse jogo Ele é do PC Engine 16 Que é uma versão Do Tubográfico 16 Que usa roda CD Acho que é isso Se eu estiver falando merda Me desculpem Mas eu acho que é isso É porque o console Tem dois nomes Um em cada Um em cada É Eu tô bem Também Um em cada Lugar, né Nos Estados Unidos É um nome Sai Esse cara é o Toro Giro Isso aqui é Anos de Katurvang É uma lança Tá tirando Eu trouxa E cada um tem um Ele tem um nome Em cada No Japão Nossa, aquele negócio Me seguindo ali Eu fiquei com medo Será que é um bicho invisível? Era o olho dele me seguindo Né, veio assim, ó Fiquei com medo Ó, esse corredorzinho O corredorzinho do começo Sinfonave the Night Quando o Alucard entra Você vê que é muito parecido E as trilhas sonoras Essas músicas Que eu me lembre Eu posso estar enganado Mas que eu me lembre Não tem No 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 Eu sei que ia passar Eu ia falar Olé Que eu me lembre Não tem no Castelvania Do Do Super Nintendo Esse Drácula X Do Super Nintendo É um port Meio Estranho Né Ele não tem Muita coisa Que a gente vê aqui Ó É, então Esse daqui Se sente muito familiar Essa tela mesmo Aqui Do começo De 59 The Night Eu não me lembro No No Castelvania Do No Drácula X Super Nintendo Então Pra quem conhece Esse jogo Aqui Deve ter sido Uma nostalgia Do caramba Jogar o O Symphony of the Night Né Chega na mesma tela A mesma música Que eu acho maneiro Isso daí Né Você tem uma Uuuu Pera aí Ai Quase Droga Quase Você tem Uma certa continuidade Eu tô brincando Aqui Daqui a pouco Eu vou morrer Pra esses zumbizinhos Aí Matou todo mundo Nossa Tem score Quem liga pra score É Os caras botam um item De matar todo mundo No final da tela Tá lá Então é Eu acho bem É Interessante que esse jogo Não tenha saído Nos Estados Unidos E mesmo Pro TurboGrafx 16 Pro PCN 16 Americano Ele não tem Disponível Tá Não é só Ele ficou disponível Ah Cara Eu peguei a chave Ah Cara Quero saber Que essa chavinha faz Nem deu tempo De usar o poder E aí Essa versão Que a gente tá jogando Não é de emulador Essa versão É uma versão Que fizeram Pro Windows Eu acredito Que seja Um emulador No fundo Rodando aqui Né Mas é Eu peguei a chave De novo Vou embora Eu vou embora Eu vou embora Nem vou embaçar Porque Eu quero saber O que vai acontecer Então Eu acredito Que seja um emulador Rodando de fundo Mas é Tipo um stand alone Só roda O Castlevania Sabe Ô caraca Sai mogresso Não me mata Morreu? Deu de cabeça Na parede Mas é um cavalo Pior que não era Era um boi Era um touro Sei lá Que porra que era Então É E aí Fizeram Essa versão Aqui Eu quero saber O que Que essa chaveta Faz Ó a parte Você vê que A parte é muito parecida Quem jogou Sem final do The Night Está reconhecendo Eu não acredito Que eu vou morrer Para o peixe Cara Morrer para o peixe É sacanagem Eu quero a chavinha De novo Usei o poder Da chavinha É porque a gente sabe Tem cruz Agua Benta Livre Isso tinha também No Super Nintendo Ele é bem Granuladinho Os gráficos também Você vê que é bem Pixelizado Eu Que eu me lembro Na minha memória Eu preciso jogar O Super Nintendo Quem sabe a gente Faz outro de outro Do Replayer Classic Com o do Super Nintendo Mas parecia menos Mais cristalino O gráfico Aí Né Peraí Vamos tudo se lascar Pronto Olha Olha Mano Vai Mata até Mata até Os candelabros Matou a vela Isso é que nem Monty Python Você lembra daquela cena Do Monty Python O cara Entrando no castelo Matando todo mundo Aí tem um candelabro Na parede Ele Acerta as velas Tipo Mata as velas Ela tá Tão na fúria Que Ih Relém no Mano Aí Tava dormindo Mano Tava Só de olho Ah cara Aí não dá Né Morrer para Muguerço Vamos embora Vambora Que deu ruim Então Mas aí Depois de muito tempo Em 2006 Acho que foi O Saiu para o Virtual Console Esse caso Teu mano Aqui De agonha Bento De agonha Bento Fazer o poder Da cruzona Mesmo Só que Eu tô sem Pelo menos Vai dar Para dar Um especial Porque essa música Tá fazendo Chefe Ele Saiu para o Virtual Console E saiu para o PSP Um castelvani Chamado The Draculex A minha energia Castelvani The Draculex Chronicles Sai 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 I Toma chuva Aí Toma chuva Aí Ai São São Um Antiquinho São Um Antiquinho E aí? Oh, virou gente Virou gente Vai, se foda Mano, caramba Mano É super foda Ah, quase Foi Essa, olha Nossa Muito legal Então, aí ele saiu pro Wii U Virtual Console E depois saiu pro PSP Que chama Castlevania The Dracula X Chronicles As coisas da Dracula X Aí é um remake desse daqui Né, eu quero água benta E toma aí Sou trouxa É, eu me lembro Ah, esse cara é muito chato, cara Eu me lembro do Symphony of the Night Igualzinho, olha O mesmo ataque e tudo Você vê como ele é Esse daqui é muito mais fiel Ao Symphony of the Night, né Eu tava tentando jogar água benta nele Mas acabou Então, é Aí ele tinha essa versão desse remasterizado Do PSP Então Ainda há como você jogar esse jogo sem servir emulador Se você quiser comprar mesmo Você compra a versão do PSP Porque essa versão do PSP Ela tem A versão dele é masterizada Não é masterizada É um remake Em aquele 2.5D Sabe Que o gráfico é 3D Os sprites são 3D Os personagens, cenários e tudo Mas a jogabilidade é lateral mesmo Side-scroller 2D Então o pessoal chama de 2.5D E dentro dele dá pra desbloquear O original Aqui, o Round of Blood Então é a Além do Do Virtual Console É a única versão que foi pros Estados Unidos Quer dizer O do Virtual Console eu nem sei, viu Eu não sei se Ai cara Já meteu o foguete ali Não deixa nem eu chegar perto Ah, não se fodeu Nem que eu gasto toda a minha águinha Mas eu não vou morrer pra esses caras não Então Eu sei que tem essa versão aí Mas pra desbloquear ele também Não é tão simples Tá Tipo É um É um easter egg danado lá Mas tem como Tem como desbloquear ele Outra Que lag Offback flip Esse backflip Eu acho que tem no Super Nintendo Só que assim Quando você começa a jogar no Do Play Do Sin Final of the Night É Que você joga o final desse jogo aqui O É o Rister Nossa Mas foi quase Ele tá overpower pra caramba Ele tem um monte de golpe Ele tem uma deslizada Não sei se eu vou Vou ganhar essa deslizada depois Mas ele Tem uma parte de golpe Que eu me lembro que até Isso foi um dos Se é uma versão Overpower Desse jogo Né Ou aquele começo Aquela introdução Ah oito é que mata Ué Mata todos os inimigos Até ele não matou Essas caveiras Porque só mata aquela Se aquele comecei Numa versão overpower Desse jogo Imagina pra quem conhecia Só a versão De Super Nintendo Né Que era a que eu conhecia E achava que era Então na verdade É uma versão overpower Mas não é tão overpower É do Não é do Super Nintendo É desse aqui Né Vamos ver né De repente até chegar lá Eu acho Mais alguns golpes Aí ele fica parecido Porque o poder Falei que tá igual Né O da Cruz Da Cruz Tá aquela Cruzana gigante E tal Ai Doeu viu Ficou mais lento Pô Eu vou ficar com esse Do relógio aqui Vamos ver né Vou ficar com o do relógio E Pô O Castelvan é muito maneiro Castelvan é um jogo Que nem eu falei Que remete a Nintendo É uma série que se fez no NES O quarto jogo ainda Foi pro NES Pro Super Nintendo Na verdade Então é Você é um trouxa Você é um trouxa E aí depois que saiu O Super Castelvan é 4 Pro Super Nintendo Que a Konami decidiu fazer Uma versão pro Eu sou burro Pro Mega Drive Que eu gosto Eu chamo Castelvan é Bloodlines Eu só tive Mega Drive No Super Nintendo Então Era o que tinha Mas ele não é ruim não Ele dá pra se virar Legal Ele é um Castelvan é que ele Começa meio estranho Porque tem um cara com lança Né Uma coisa Super diferente Com Castelvan é Mas funciona bem O cara da lança Inclusive é mais legal Que o cara do chicote Que não é Não é um Um Belmonte Até nisso é engraçado Eles colocam Agora matou Todos os inimigos Eles colocam Um cara com chicote Mas assim Não é um Belmonte Na cega É quase como se o cara falasse É Olha Quer dizer que você bate na cruz Olha Você profanou Ganhou item Então é É É Mas É O que é isso Né Tipo Vocês vão ter um Um Castelvan é Mas não é O Castelvan é Um Castelvan é Não é Um Castelvan é Não tem um Um Belmonte Né Estranho E eu falei Que eu acredito Que o jogo O som desse daqui Era melhor Que o do Super Nintendo Apesar do processado O Super Nintendo É muito bom Porque esse Esse console Já usava Já usava Cheguei Já usava Cheguei Né Então Ai cara Morri E é difícil Pra caceta Também Morri Pro bichinho Flea Como é Flea Menas Que é Que chama Seu Final The Night Home Pulga Perdi Perdi Pra uma pulga Velho Esse bichinho Aqui eu adorava Quando eu tava Com a energia Baixa Eu usava Aquela magia Do Alucard Dó Que o meu Tamorfo Os Não Que ele falava Com uma voz Meio Ai meu Deus Meu Tamorfo Eu falava Com uma voz Bem embargada Assim Estranho Diferentão E aí Ele Toma Bribre Aê Todo mundo Aê Vamos ler Ah não Gente Cada hora Eu morro Com o inimigo Tá difícil Tart lag Thank you God Boss Hein Boss Não Não é Boss Não Ô garotão O que você vai fazer Não Ô louco O cara Pular no chão É me torar Mano Ai filha da mãe Eu vi Só pra Consegui Caiu um item ali E um Fez assim Do canto da tela Que porra Que porra é essa Esse jogo tem uns segreditos Também Esse jogo tem uns segreditos Também Tô vendo se ele tem Algum outro golpe Mas não É Seu Porfinho Moleque Vamos com a bíblia Vamos pregar a palavra Para essas criaturas Aí né Eita Parece um Essas caveirinhas Vão dar trabalho Ai cara Nem vem Nem enche Tem que enfrentar Porque elas vão ficar Vindo atrás de mim Parabéns Parabéns Morreu Morreu Pra caveirinha Morreu Ah não Ah cara Começa do começo Do estágio Velho Vamos lá né Nossa Nossa mas que chapuletada Tomei ó Ah que se lasque Também Pronto Aqui a bolinha Quer subir aqui Dá tchau Olha Tchau 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 Eu só pensei que o cara ia balançar e me derrubar no pulo. Vocês são chatos, hein? Ó, vão tudo se lascar. Vou pegar esse do tempo aqui que eu tô curioso. Deixa eu sair daqui logo que eu tô quase morrendo. Tá no biquinho do urubu. Eu vou morrer pra esses homifugas, cara. Isso é... São um traje. Tá no biquinho do urubu. Mano. Ó os dois fazendo... Nossa, eles deram um corso. Socaram ele. Os dois juntaram. Pegaram de porrada. Ah, cabeça da... Holy shit! Caraca! Vem parar em outro estágio, mano. Mano. Que jogo foda. Que Castelvânia foda. Tô cabreiro, né? E agora? Vou pra lá ou vou pra cá? O que vocês acham? Vamos pra lá, né? Antes de entrar essa parte. Vamos ver o que tem pra cá. Tô preocupado. Chefe não, tá? Se alguma coisa eu volto correndo. Não tem nada. Então vamos pra lá. Não, assim vai demorar demais. Eu posso ir de Moonwalk, ó. Uh! Ah, mas você é um danadinho. Aí, errei. Segura esse machado, então. Não, não quero, não. Meu coração! As moscas aqui em volta. Tô fedendo, já. Ah, fui farm. Valeu a pena, coraçãozão. Muito bem! Aí sim. Você pula e segura no diagonal, pelo menos ele... Isso também é uma tela que tem o Sinfonato The Night. Ah, tá lá. Tô tentando bater nas paredes, né? Vamos ver se eu acho... Alguma coisa aqui, ó. Muito dinheiro. Mas assim, o dinheiro no... Agora que eu me lembrei. Ô, cara. Você tá atacando... Ô, você aí tentando me ferrar, né? É, o dinheiro... Nossa! Essa foi por pouco. O dinheiro no... Sinfonato The Night tinha lojinha pra comprar item, né? Será que esse jogo aqui tem também? O cara tá com a machada atoa, moço. E aí, vou de aguamento ou vou de machado? Vou de aguamento. Porque geralmente o jogo, quando ele dá um item... É uma diquinha, né? Tá falando, ó. Vai por mim. Pega esse aqui. Que vai ser melhor pra você. Então... É, já... Essa teoria já caiu. Nossa, mas tomou bonito. É porque eu falei essa teoria já caiu bonito. Porque eu pensei que eu não ia conseguir quebrar ali o lustre, né? Estranho. Quase. Ah, cara! Não! Morri pra fugueta, cara. E agora? Vou de machada. Eu vou continuar com machado, né? Será que realmente esse é o sucessor espiritual do... 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 A... Lá tá esse... Esses... Esses homem pulga aqui. Do Sinfonato The Night, né? A mesma tela. Cair no bagulho e fui parar em outro cenário, quer dizer. Só que não... Não tem mapa, não. Não tem... Tem um botão de ataque, outro de pular, outro... O pause e outro é o especial, né? Mas não tem nenhum... Mas não tem nenhum... O... Nossa, cara! Esse bagulho... Esse bicho é muito imprevisível, cara. Ele é um corno. Ah, pronto. Não dormiu vocês tudo aí. Nem perder... Meu tempo... Economizando, né? Não... No... 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 Só um... No... 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 Eles vieram querer furar, sabia? Um... E... Pra ver se eu... Portãozinho... Acabou. Um... Chefinho, hein? Chefinho Vai dar mais um monte de velhinha aqui Nossa Eu não vou dividir com ninguém Quero que se foda, meu Eu cachei Pronto, esse jogo já ganhou O melhor Castelmania ever Tem Turkleg giganta Turkleg não, tem Sei lá que porra que é isso aí É roasted, né Roasted beef gigante Olha, tem o mano ali, sentado Vamos ver o mano, sentado Essa daqui é tipo uma telinha Pra se preparar, né, pro cara Porque no chefe anterior, lá no lobisomem Que galera foi bem maneiro, hein Ele... Você não senta, cara? Eu não sei Tu Ele... Aconteceu isso também, né? Olha Tô, tô Tô bem forrado Também guarnecido Vambora Vamos ver o que nos aguarda Meio grande essa porta, né? Nossa, o barulhinho Minotórios Ô, musão Ô, musão Musão Esse sim Nossa, não vai pegar Nenhum Não vai buscar não Ah, eu errei Ele vai pular com essa porra aqui E vai me pegar Segura aí, então Uchá Olha Tá apelando, né? Nossa E o cara taca lá na... Puta que pariu As pedras, hein? Ih, buchão Não Ah, atacando pedrinha Pela porrada, porra Tô aqui Pode vir Tô mexendo o celular aqui Que eu tô tranquilo Ó Vai tomar a primeira já Segunda Terceira, quarta E aqui Ai, caralho Toma aí, ó Imbecil Nossa, não pega Mano, por que que essas pedras que ele taca pegam na puta que pariu? Porque ele é um corno Não, que bafo Ah, não, não, não Mano, agora foi épico Tchau Se foder aqui, ó Ó aqui, ó Ah O que que ele tá fazendo? Ah Ai, ai Mano, o cara deu um uppercut Ele fez assim com o pé e deu um uppercut Deu um show e o que, cara Motherfucker Vai lá, vai lá Pega na hora, pega na hora Aê Vamos terminar por aqui Vou terminar por aqui Terceiro estágio Eu gostei, hein Vamos fazer mais vídeo desse jogo aí Eu gostei Eu quero jogar essa porra até o final Não conheci esse jogo até recentemente Vi uns trechos Falei, pô Maneira, é mais da hora que o Drácula X Aí, ó A gente parou aqui Vamos, vamos Vamos Então eu vou ficando por aqui, meus amigos Muito obrigado pela sua companhia Clica no curtir se você gostou desse castro Se você não conhecia Se você conhecia Se você não gostou também De qualquer forma Clique no curtir Clique no joinha Dê um like E assina o canal Pra você ser Você sempre ver eu jogando Castelvânia Sempre Tá? Tchau Até a próxima Muito obrigado pela companhia de vocês E até a próxima agora de novo Agora sim Eu fiz certo, né? É Mas aí eu falei depois Então muito obrigado pela companhia de vocês E até a próxima Tchau